Este ano, o Festival Materiais Diversos, que decorre de 27 de setembro até 5 de outubro, em Alcanena, Mendes e também no Cartacho, conta com mais de 60 atividades, 17 espetáculos, 5 em estreia absoluta e 4 em estreia nacional, envolvendo cerca de 150 artistas. Vamos já ficar a conhecer os pormenores com a Elisabete Paiva, diretora artística do Festival Materiais Diversos. Obrigada por ter aceito o nosso convite, Elisabete. 10 anos de Materiais Diversos é uma data assinalável. O programa da edição deste ano também é alusivo a este peso destes 10 anos de festival? Sim. Na verdade é uma festa, portanto não é um peso, é uma leveza e é uma celebração. Estamos muito felizes por cumprir 10 edições e o programa traduz, sobretudo, um trabalho de grande cuidado com o lugar onde trabalhamos, nomeadamente os municípios de Alcanena e do Cartacho, porque vários dos espetáculos que estrearão no festival são resultado de pesquisas realizadas nestes territórios e de trabalho com as pessoas, seja ao nível dos espetáculos para o público jovens, seja ao nível dos espetáculos para o público em geral. Para quem não conhece o Materiais Diversos, que tipo de espetáculos é que durante os dias do festival decorrem, que tipo de performance é que vão desenvolver ao longo destes dias e ao longo destes três locais, Mint, Alcanena e Cartacho? Então, nós temos uma oferta, sobretudo, centrada na dança e no teatro, mas temos também uma programação musical, no caso programada pelo Festival Bons Sons, que é nosso parceiro. Nós programamos dança no Festival Bons Sons e o Bons Sons programa música no Festival Materiais Diversos. Ao nível da dança e do teatro, nós temos uma maioria de artistas portugueses que estamos a apoiar, alguns mais consolidados, como é o caso do Teatro do Vestido, que tem um trabalho muito forte ao nível do teatro documental, mas também, por exemplo, o Alex Cassal, que é um dramaturgo brasileiro radicado em Portugal há muitos anos, e a Paula Diogo, que é uma encenadora de Lisboa, que vem fazer uma pesquisa sobre as línguas minoritárias portuguesas e que, num espetáculo que conjuga música ao vivo e teatro, nos fala também da diversidade cultural que está neste momento em franco desaparecimento face à globalização. E, por exemplo, a nível da dança, temos espetáculos muito jovens, de criadores como o David Marques, que é de Torres Novas, ou da Ana Rita Teodoro, que se estreiam no festival, ou de criadores também de outras gerações, como é o caso da Filipe Francisco, um espetáculo de dança, mas que também alia o canto, a música, mais centrado sobre uma ideia de memória, de transmissão do lugar, e, portanto, nesse sentido quase que etnográfico. De que forma é que as várias performances que vão acontecer no festival interagem com a população e como é que a população tem recebido também o próprio festival de materiais diversos? Temos a questão do projeto Pergunta, que envolve diretamente a comunidade. Como é que as pessoas reagem? A participação é uma tónica central no trabalho do festival. As pessoas participam a muitos níveis. Há projetos de pesquisa em que as pessoas participam e vão para palco. Há projetos de pesquisa em que as suas histórias ganham voz através da voz dos atores ou dos bailarinos em cena. Por exemplo, no caso do projeto Pergunta e de um outro projeto chamado Selva Coragem, em ambos realizados no cartacho, a população participará de uma forma muito ativa. No projeto Pergunta, lançando perguntas para o espaço público. O projeto Pergunta nasceu no Chile, a partir do coletivo Mil Métros Quadrados, e o coletivo lança perguntas para os cidadãos que produzem novas perguntas. Perguntas que podem passar por questões muito pessoais, como o que perguntarias aos teus pais ou o que perguntarias ao teu corpo, mas, por exemplo, perguntas que dizem respeito a qualquer pessoa. Por exemplo, o que perguntarias ao teu governo, ou o que perguntarias aos turistas, ou o que perguntarias aos teus vizinhos. E estas perguntas não só são debatidas e produzidas por toda a gente, desde estudantes da escola secundária até adultos passantes na rua, no mercado municipal, na rua, mas são ampliadas em tamanho gigante, num grande outdoor móvel que o coletivo traz consigo e que percorrerá toda a cidade. Mas, por exemplo, o Selva Coragem passa pelo empréstimo de vasos das casas das pessoas para criar um novo jardim no Cartacho. Um jardim temporário, mas um novo jardim para pensar os espaços verdes e como é que hoje vivemos nas cidades. Este festival, portanto, decorre em zonas mais longe da metrópole, de Lisboa. Foi sempre uma ideia do festival ser descentralizado, descentralizar um festival desta natureza? Sim, isso está na matriz do festival desde a sua primeira edição, em 2009. Ele nasceu, precisamente, com um sentido de responsabilidade muito grande para com o território onde surgiu primeiramente, que foi em Mint, no Conselho de Alcanena, olhando à volta e percebendo que a falta de condições estruturais para a fixação de artistas fora das metrópoles, que a falta de programação profissional, de programadores nos teatros municipais era grande e a oferta em arte contemporânea. E, portanto, o festival podia desempenhar um papel singular, um papel único naquela região. E essa mantém-se uma premissa do festival. Não pretendemos mudar o festival para uma cidade maior. Mas nesses locais têm conseguido atrair novos públicos, têm, de certa forma, conseguido educar para as artes performativas, para a dança, para o teatro, numa certa responsabilização social também para com a população. Algumas zonas têm uma população mais envelhecida, não é? Gostava de perceber também melhor como é que tem sido a reação. O festival já tem 10 anos. Que balanço é que é possível fazer a esse nível? Sim. Um balanço muito positivo, porque nós não trabalhamos só para um tipo de público. Trabalhamos para vários, através de projetos diferentes. Há, de facto, projetos nos quais envolvemos uma população mais sénior. E as marcas que ficam são muito significativas, porque as pessoas, pelo facto de participarem num espetáculo, numa determinada edição, ficam a conhecer por dentro formas de trabalhar profissionais. Algumas já fariam parte de um grupo de teatro amador, outras não. Mas ficam a conhecer por dentro e têm a vontade de ver outros artistas a trabalhar. Por exemplo, do ponto de vista de um público mais infantil, mais juvenil, também há um interesse muito grande, e não só nos espetáculos, mas, por exemplo, há uma prática de acolhimento de voluntariado local que é muito importante e que tem criado condições não só para abrir outros horizontes de possibilidades a alguns jovens que acabam por ir estudar artes, ou gestão cultural, ou comunicação cultural, mas que vão, por exemplo, de regresso às associações de que fazem parte, fazendo um trabalho muito mais qualificado. Isto é muito interessante. Portanto, acabam por se inspirar também naquilo que vão vendo. Sim, sim, sim. Relativamente aos moldes do festival, são para manter nos próximos anos? É uma pergunta interessante. Nós esperamos que sim, porque na realidade o festival passou agora a ser bienal e é a primeira vez que temos uma edição bienal. Por isso, esperamos que nos próximos anos possamos manter este modelo, porque nós decidimos que o ritmo anual era demasiado curto para fazer um trabalho sério de desenvolvimento de públicos, queremos passar mais tempo com as pessoas, dar-lhes oportunidades diferentes para trabalhar com diferentes artistas, conhecer a mais perto os processos e não só os resultados, e por isso esperamos poder manter este fogo mais alargado, este trabalho regular a cada dois anos, com o festival que é, no fundo, o culminar, é a ponta do iceberg que fica visível ao fim de cada dois anos e esperamos trabalhar neste modelo mais há algum tempo, porque estamos agora a testá-lo. Portanto, queremos dar tempo para colher os frutos desse novo trabalho. Quantos países é que vão estar presentes no festival e como é que é feita esta seleção? Quais são os critérios usados para os convites que são efetuados de quem vem até o festival? Sim, nós não fazemos uma programação a priori, a pensar numa determinada diversidade internacional, mas é verdade que ela existe. O que acontece é, como visão de festival, entendemos que somos um lugar, e acho que particularmente por estarmos fora das cidades maiores do país, um lugar onde é preciso criar oportunidades para a escolha, nomeadamente para tomar contato com diferentes visões do mundo. E, portanto, é esse pressuposto de juntarmos pessoas com muitas visões diferentes que nos leva a estar atentos às cenas artísticas de outros países. Depois, o espectro poderá ser mais ou menos alargado de edição para edição, porque há, isso sim, um cuidado em trazer artistas cujo universo seja muito relevante, por exemplo, do ponto de vista do imaginário, para aquele território. Nós, este ano, vamos repetir um artista italiano que trouxemos em 2017. A primeira vez que o convidámos, o Alessandro Charroni, foi porque o espetáculo Folks, que ele tinha criado em 2013, era não só de muita qualidade, mas há muitos espetáculos com muita qualidade, mas também porque o tipo de universo que ele trazia para a cena tinha que ver com património, com memória, como é que é possível transmitir ou não essa memória. Isso são questões que nós também nos colocamos como festival, e porque, por exemplo, a dança que era referenciada e que servia de base àquele espetáculo tinha, energeticamente, semelhanças com o fandango. Nós estamos numa zona de fandango, então interessava-nos esse diálogo. É uma forma de chegar às pessoas por outra via. Às vezes não conhecem o nome do artista, mas podem se identificar com o género de linguagem que ele traz. E temos esse cuidado. Acabámos este ano por trazer artistas de sítios muito diferentes, desde o Chile até à Itália, até, a ver se eu me lembro deles todos, até ao Líbano. A Tânia El Cury é uma artista premiada, mas que, de facto, está radicada no Reino Unido, mas que é libanesa. E, portanto, trazem, de facto, outros universos e outra forma de fazer perguntas para o nosso território. Isso a nós interessa-nos muito. Quais são as expectativas para a edição deste ano e com este novo modelo de ser, o facto de ser bianual? Sim. Muito positivas, no sentido em que as pessoas e os parceiros locais do festival perceberam bem a importância de tornar o festival bianal e têm também uma expectativa positiva em relação a essa distensão temporal. Por outro lado, como vários dos projetos implicaram pesquisas no território mês após mês, isto faz com que as pessoas estejam mais ligadas. portanto, esperamos que elas agora se reúnam todas para assistir a outros projetos nos quais possam não ter participado, mas sobre os quais tenham ficado agora com curiosidade. Para terminarmos, quem quiser assistir a alguns destes espetáculos que estão agendados, qual é a forma mais fácil de o fazer? Se é fácil também adquirir os ingressos, como é que pode acompanhar? Sim. É muito simples. O nosso site, 2019.materiaisdiversos.com, tem toda a programação do festival, desde a programação, digamos, nuclear até a programação do ponto de encontro, que é gratuita. E o site é bastante intuitivo, bastante claro. Para nos contactarem, eu creio que a festival.tickets.materiaisdiversos.com é o melhor meio para fazer reservas ou pedir informações. De resto, o pressário é bastante acessível, porque os bilhetes não ultrapassam os 6 euros e os bilhetes com desconto são 3 euros. Parece-nos que é possível as pessoas poderem... É esse cuidado também, não é? Há muita esta atenção. Há muitos anos que nós não mudámos os preços dos ingressos, propositadamente, para permitir ao máximo número de pessoas poderem escolher assistir a um maior número de projetos. Muito obrigada, Elisabeth Paiva, diretora artística do festival Materiais Diversos, que vai decorrer de 27 de setembro a 5 de outubro, em Alcanena, em Mint e também no Cartacho, e que conta este ano com 10 anos.